Está acontecendo aqui no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Presidente Dutra o Encontro Regional da FETAEMA, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Maranhão. Um dos objetivos deste encontro, primeiramente, organizar os sindicatos da região e, em seguida, mobilizar a juventude para participar do Encontro Nacional da Juventude em Brasília. Também vai acontecer em Brasília a Marcha das Margaridas. E um dos objetivos, também, aqui neste encontro, é mobilizar os sindicatos para participar da Marcha das Margaridas que vai acontecer em Brasília. Aqui, o Valdivino Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Presidente Dutra. Valdivino, fala para a gente aí o que mais vai acontecer por todo o dia de hoje aqui, nesse encontro da FETAEMA. Oi, Donias, bom dia. É um prazer estar aqui, né, na TV. Eu quero dizer que está acontecendo um encontro regional aqui em Presidente Dutra, né, na nossa casa. Eu tenho, como presidente da casa, eu tenho o prazer de receber, do qual estamos recebendo aqui 22 sindicatos, né. Esse encontro regional da FETAEMA é o encontro que está aqui trabalhando na discussão da reorganização dos sindicatos, né. dos problemas, do que a gente pode fazer. Então, hoje, o informe é esse que nós estamos trabalhando, viu. Então, dentro desse encontro também, nós estamos discutindo a mobilização dos jovens, da joventude, né, que é a questão de onde? Para participar do grande movimento em Brasília, que é, viu, o encontro nacional da joventude. Então, nós estamos também discutindo aqui outros assuntos, que é a questão da Previdência Social, né, é a CAF, a CAF, porque hoje a CAF, ela mudou de DAF para a CAF, né, e é muito grave, é um problema serioso. Então, a gente precisa entender para que a gente possa trabalhar, né, com qualidade essa CAF. Mas é muito bom, esse é um primeiro encontro que está acontecendo esse ano, e logo aqui, Presidente Dutra, né, a gente fica muito feliz com isso, viu. E a nossa Presidente é uma mulher agrida, ela é uma mulher cheia de garra, a gente vê o tamanho dela, mas é uma pessoa que tem uma inteligência extraordinária, viu, que ajuda, ela incentiva a gente, bota a gente para cima. Embora você está querendo ficar mole, mas quando ela chega, você reanima. É uma coisa boa aí, viu. Eu que agradeço aqui ao Valdivino, que sempre está se colocando à disposição da TV Cidade para trazer essas informações até a população de Presidente Dutra, principalmente essa população que é o sindicato, os lavradores do sindicato rural, né. E eu queria só também confirmar que daqui a pouquinho vai estar presente a presidente da FETAEMA nos estúdios da TV Cidade, numa entrevista ao vivo, para tirar todas as dúvidas que o nosso trabalhador rural tem em relação à previdência, em relação à reorganização do sindicato, enfim, vários assuntos serão debatidos nessa entrevista. E a gente conta com a sua audiência. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral.